A polícia investiga o caso de uma arma que foi encontrada por uma cachorra. Você já imaginou? Lulu, 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 ela vem com a arma! Oxi! Põe no ar! As imagens divulgadas mostram a cachorra passando em um terreno com uma sacola na boca. Na sequência, o animal foi até o comércio, que fica ao lado com essa sacola na boca. O dono da cachorra e do estabelecimento abriu a sacola e encontrou a arma, calibre .38, enrolada em um pano. Segundo a polícia, a arma estava com a numeração raspada e carregada com seis munições. O local é próximo do bairro Novo Horizonte, com pasto grande, sem outras construções. A suspeita é que a arma tenha sido enterrada nas proximidades. A polícia investiga o caso. A polícia investiga o caso. Como é que pode essa cachorra encontrar?